Hoje, a Faculdade Casper Líbero completa 75 anos de história. A primeira escola superior de jornalismo da América Latina segue como uma das melhores da área e continua aliando a riqueza da tradição com os desafios da modernidade. Foram dois anos e meio sem o busto reluzente do fundador, mas hoje a estátua do rosto do jornalista Casper Líbero foi recolocada no devido lugar em evento que reuniu superintendentes e diretores de vários departamentos. Há exatos 75 anos, era criada a primeira escola superior de jornalismo do país e da América Latina. As aulas eram lecionadas no mesmo prédio da redação do antigo jornal A Gazeta, na Avenida Casper Líbero, no centro. Só nos anos 60, veio para o número 900 da Avenida Paulista. O Alípio viu tudo de perto, funcionário dos mais antigos, 61 anos de casa. A faculdade, ela sempre aprimorou por seguir esses caminhos de atender aos anseios do Casper Líbero. E vai continuar por muitos anos porque a Casper Líbero é uma instituição diferenciada. Casper Líbero morreu em um acidente de avião em 1943. Como não era casado e não tinha herdeiros, em seu testamento pediu que os bens fossem destinados à criação de uma entidade. No ano seguinte, em 1944, nascia a Fundação Casper Líbero e, três anos depois, a faculdade de mesmo nome. Houve um tempo em que essa tarefa de informar a população cabia a escritores, poetas ou intelectuais que tinham domínio da língua portuguesa. A Casper não só formou as primeiras gerações de jornalistas profissionais que passaram aqui por esses corredores, como também criou um modelo único de disciplina, baseado na técnica, na ética e também nas humanidades. Isso valorizou a credibilidade do que era divulgado e também consolidou a imprensa como um dos pilares democráticos. A partir dos anos de 1970, chegaram novos cursos. Publicidade e propaganda, relações públicas e, mais recentemente, o de rádio, TV e internet. São mais de 2 mil alunos. A instituição também oferece pós-graduação, mestrado e um centro de pesquisa acadêmica. Cultivar o legado do fundador, sem esquecer do futuro, é um desafio constante. Respeitar o legado do Casper, que era um homem que olhava para trás, de onde ele veio, mas o tempo todo pautou a imprensa e a comunicação contemporânea no Brasil frente ao futuro. Então, o que a gente quer fazer é assim, qual é a Casper digital, qual é a Casper com novos currículos, qual é a Casper com inovação tecnológica. Há muitas Casperes ainda a ponto de que esse projeto, digamos que engloba.